Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olham só, gente, me encontro aqui na feira de Caruaru, a conhecida feira Fundac. E eu vim até aqui, olham só, a Geninha Kids. Eles trabalham aqui com segmento, modo infantil, juvenil, muita variedade, certo? Então já vão deixando muito likezinho aí nesse vídeo, deixando seu comentário, porque aqui é pra você que é lojista, sacoleiro, sacoleira, que você encontrou o lugar certo, e comprar barato, revender e lucrar muito. Se bem me acompanha lá no Instagram, que é arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Então vamos que vamos. E aqui eu estou com a Rafaela. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Ô, Rafaela, vocês enviam pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil. Correio e inscrição. Olha que bom. 10 peças a gente envia. Eita, que bom. Olha só. E o cliente pode escolher modelos? Pode variar. Modelo, tamanho. Ótimo. Então eu vou mostrar aqui pro pessoal. Olha só, gente. Aqui com a Geninha Kids, vocês vão encontrar conjuntos, gente, salopetes. Tem pro masculino, tem pro feminino. E vocês vão encontrar peças a partir de 20 reais, certo? Porque varia os preços, gente. Mas a partir de 20 reais, vocês vão encontrar aqui peças com a Geninha Kids. Ela já tá aí com clima juninho, com xadrezinho, gente. Aqui que você está procurando, encontrou o lugar certo. Olha quantas fofurices vocês vão encontrar. E o bom aqui, porque tem os tamanhos, viu? Tem também vestido. Ela trabalha aí com vestidos, ó, lindos, perfeitos. De 2 até 6 anos. Ó, amiga, qual é a malha dele? Ela é uma malha grossa, né? Um suplex grosso. Lindo, gente. Perfeito. A mercadoria dela aqui é preço de revenda. Pra você levar aí pra sua loja, revender, lucrar muito. Olha, já tá com conjuntinhos. Manga longa aí pro inverno. Muita gente procurando. E aqui, com a Geninha Kids, vocês vão encontrar, né? Peças a partir de 20 reais. Uma grande variedade. Ela trabalha no cartálogo. Vocês vão ver mais variedades através do WhatsApp, certo? E olha só, gente. Esses conjuntos estão perfeitos. Eu simplesmente amei. Olha esse. Ele é um tecido parecido de um jeans. É muito lindo. Ele é um conjuntinho aí. Deixa perfeito. E o bom, né? Porque já vestiu até um juvenil. Ele é um tamanho maravilhoso. Já tem no xadrezinho aí pro masculino. Então, quem está procurando preço baixo e qualidade, vem pra Geninha Kids. Não perde tempo. Peças a partir de 20 reais. Ela trabalha com uma grande variedade que não estão expostos aqui no boxe. Mas ela mostra pra vocês através do WhatsApp de venda, certo? Muita variedade de conjuntos, salopetes, pro masculino, pro feminino. Vestindo de dois anos até seis anos. Muita variedade. Então, não perde tempo. Vem pra Geninha Kids comprar e chocar a sua loja. Vou deixar todos os links na descrição aí pra facilitar pra vocês, tá bom? Link do Instagram da loja. Link do WhatsApp de venda. Vou deixar também agora aqui passando o endereço do boxe. Pra vocês que estão vindo aqui na feira de Caruaru também. Vim fazer uma visita até a Geninha Kids. Olha só, gente. Os conjuntos ficam de 25 reais. Tanto ele assim, liso, né? Que ele parece ser um jeans, ó. Tecido grosso parecendo ser um jeans. Muito lindo. E vai ter também um xadrezinho. Investe até oito anos. De dois a oito anos. E fica de 25 reais. Tá bem baratinho. Olha que lindo, ó. Ela tá com vários xadrez lindos. Cores perfeitas, ó. Muita variedade. Gente, perfeito. Tá aqui com a Geninha Kids. Variedades com qualidade. Preço baixo. Diretamente da fonte, viu? Olha o WhatsApp de venda dela. Tudo certinho aqui. É 819-9387-5802-819-9481-3041, certo? Ela fica aqui na quadra C, rua 20, no banco. 0253, que é 253, aqui na feira da Solan, que é o Fundac, Caruaro, Pernambuco. Então, pra quem está vindo, vem aqui fazer uma visita. É bem fácil de chegar a ela, viu, gente? Ela fica aqui no banco. 253, um box de esquina. Olha só, gente. Aqui é box de esquina. Vocês vão ver logo a praquinha, ó. Da... Do box. E vão ver aqui que é um boxzinho de esquina, que é bem fácil de chegar até ela. Tá vendo só? Pra vocês vindo aqui na feira, venham fazer uma visita, estocar a loja de vocês. E pra você que comprar à distância, tá aqui o WhatsApp de venda pra mais dúvida. Ela está aí pronta em atender o cliente também no online, certo? Ela também tem o estragan, que é arroba, geninha. É geninha. É o estragan, viu, gente? É o estragan da loja. Pra vocês acompanhar e seguir muito. Então, é isso aí, meus amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.